Alô Gaiteirada, alô quem não é Gaiteiro, mas especialmente para os Gaiteiros que gostariam de tocar o Gaiteiro, Domínio Manique, o Vaneirão, tentar ilustrar um pouco do jeito que eu entendi de fazer a bacharia, que é onde mais se encontra dificuldade, eu acho, além da execução ligeira, que ela é um Vaneirão, mas a bacharia que tem essa característica de sempre tocar, quase sempre tocar duas notas juntos aqui, isso não é errado, isso é um som, alguém pode pensar que é errado tocar duas notas uma do lado da outra, o que quiser é música, isso claro é para quem já tem uma certa habilidade ali, já está acostumado com a terça, fazendo a bacharia, então vou tentar fazer aqui, tem contas com harmonia, harmonia do maior, tem com a quinta, tem com a sétima, tem com a terça, com as terças aqui, com sexta como queira, então vamos tentar fazer, vindo do teclado e aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Às vezes, como não é regra Às vezes ele pega Ou na maioria das vezes adianta O dueto do quinto grau Seria mais ruim isso aqui Um baita exercício pra habituar Fazer notas juntos Vou segurar Algum medo aqui Isso aí, a mão esquerda É mais ou menos isso aí É ruim de fazer devagar, né? Aí o teclado é mais ou menos Isso aqui É na parte aguda Vamos fazer na parte grave Mais fácil de ver O oitavá não é regra também Depende do som que você quer fazer Que acha mais bonito Encorpado Geralmente se faz mais em oitavas Em décima E décima É a décima E a oitava, né? Mas dá pra fazer sozinho também Aqui também dá pra oitavar Geralmente ele faz esse movimento Fiz totalmente diferente A baixaria agora Prestando atenção No teclado Mas é aquilo lá Do começo Também pode mudar Não tem regra não Só pra tentar